Fecha, tô grávida Como que eu vou falar pro Marcão? Como que eu vou falar pra todo mundo? E tipo, nem meu namorado sabe Como teu namorado não sabe? Vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo Não, 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 não Para, não vai ficar bravo não Gente, eu peguei o celular do Douglas Eu vou fazer um vídeo pra ele postar no canal dele Eu vou trollar ele, cara Eu vou trollar ele com o celular dele Porque, galera, o Douglas pegou o celular dele Trouxe pra mim e perguntou se eu trouxe o meu carregador Pra carregar o celular dele Deixei aqui em cima carregando Nem deu tempo, eu acho que ele vai dar só pra fazer um vídeo rapidinho E vai acabar a bateria Mas eu vou trollar ele, não vou perder essa oportunidade, Elisa Não vai, cara E você nem sabe a maior trollagem do mundo Deixa eu ver se ele tá vindo, gente Viu o que eu vou falar pra ele? Eu vou falar, gente, que eu estou grávida Você manja da zoeira, hein? E eu vou falar que não é do meu namorado Ixi Eu vou falar pra ele guardar um segredo pra mim E vamos ver como que ele vai reagir Será que ele vai me ajudar a falar que é do meu namorado? Não sei, eu vou falar Douglas, pelo amor de Deus, meu namorado tá desconfiando Porque a gente não tem nada E você tem que ligar pra ele pra falar que é dele o filho Vamos ver se ele vai ficar ao meu favor Ou a favor do meu namorado Só que o Douglas vai saber que não é Então vamos ver em quem que ele vai ficar a favor Se é de mim ou do meu namorado Mas, gente, eu vou deixar a câmera escondida Vou deixar em algum lugar aqui Pra ele não ver que eu tô filmando Mas será que ele vai perguntar do celular dele? Aonde tá o celular dele? Não, eu acho que na intenção, no clima ali Eu falando Ele vai até esquecer do celular dele, né, gente? Porque eu acho que ele vai ficar assustado Ele vai postar ou não esse vídeo? Tô lá Eu acho que ele vai ficar bravo, né, Pelo? Ele merece muito ser trollado Ele tá lá na pista, tá? Vou descer lá agora e vou chamar ele Vamos colocar o celular aqui Tu não vai ficar aqui, Elisa? Não Por quê? Tu não quer participar, né? Não quer participar, né? Olha lá, tá com medinho Tá com medinho do Douglas Não quero nem ver a percussão disso Só vou ver o resultado depois Eu sou doida, eu vou fazer isso mesmo Não tô nem aí Tudo pelo conteúdo Aonde que eu escondo esse celular, meu Deus? Será que vai? Vamos ver, ele vai entrar aqui Ele é chato, gente Ele não é bom assim, não Todo mundo acha que ele é um amor Mas é um amor, Elisa? Não é o mesmo Não é, não, gente É chato, pacado Opa, coloca um pin aí, produção Não Olha lá, Elisa já desceu Ah, já chamou o Douglas do Alisa Já mudou o Douglas? Hã? Vai ele subir aqui Falar que eu quero conversar com ele Vai chamar ele, gente Eu vou ficar aqui esperando Porque eu não sou obrigada Deixa eu ver E tem que passar, tem que ver Até ele vir aqui Pessoal, dá de olhar Vou até colocar meus cabelinhos aqui Não sei se eu peço pra ele sentar ou não Não sei Vamos lá Vamos esperar aí Ah, você tá aí, né? Tá cansado de ficar em casa sem ganhar dinheiro? Comendo pipoquinha e assistindo filme? Então vem comigo Que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro Através do seu computador Do seu celular com a Binomo Galera, a Binomo é uma plataforma de transações online Para maiores de 18 anos Onde através de uma análise gráfica Você tem que ver se ele tende a subir ou descer Binomo Mas lembrando também que existe o risco de perda, né? A Binomo é um aplicativo simples de usar Pra realizar transações online E o saque é feito em alguns minutos Em até 3 dias Na sua conta bancária Que é a carteira de tal Paypal, né? Binomo Vou fazer uma transação na minha conta real Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Se liga Vocês estão vendo que o gráfico tá tendo uma queda Olha só onde o gráfico tá descendo Então eu vou colocar aqui Um investimento de R$80 Vou apertar pra cima aqui E eu acho que o gráfico vai ficar pra cima Dessa linha amarela minha que eu coloquei Se ficar pra cima eu ganho Se ficar pra baixo eu perco Tá chegando perto da linha vermelha ali Pode ver, ó Eu acertei E o meu lucro foi de R$146,40 Tá vendo? É só questão de você analisar o gráfico Se você não sabe como investir o seu dinheiro Calma que a Binomo tem a solução pra você Clicando no primeiro link da descrição A Binomo tá disponibilizando pra você Uma conta demo com R$4.000 Meu Deus do céu, R$4.000 Binomo Pra você treinar com dinheiro fictício, mano Assim você treina, treina Treina assim que você estiver bom Você vai, coloca o seu dinheiro real E dá ali com os dois pés, molecão Pra você fazer os seus depósitos Vocês têm essas opções aqui Se liga Eu já sou um binomista E você? Também é? Certamente que sim Binomo E não é só isso, galera Usando o meu cupom de desconto Que tá aparecendo aqui na tela agora Você já duplica o seu primeiro depósito Isso mesmo Vou até fechar aqui pra ninguém mais escutar A não ser você Seguinte Se você depositar R$50,00 Automaticamente você vai pra R$100,00 Se você depositar R$100,00 Automaticamente você vai pra R$200,00 E assim sucessivamente, galera Faça isso que eu tô te pedindo Pelo amor de Deus Sinomo Oi, Douglas Oi Tá trabalhando? Não, tô sem camisa Porque eu vou pro meu café já Ah, faz só pro seu café Cadê meu celular? O que que tá fazendo? Seu celular tá carregando lá embaixo Por que lá embaixo? Porque eu deixei lá embaixo O carregador tá lá O carregador tava dentro da minha bolsa Eu não sei onde tava Será que tu que é feliz Falou que você tava pai morrendo no coração? Não, porque eu preciso conversar com você Mas é... É confidencial, cara Não pode falar pra ninguém, Douglas Eu vou sair pra comer alguma coisa Ah, mas... Olha aqui pra mim Você é a única pessoa que eu converso aqui dentro De homem, né? Certo? Eu preciso de outra camisa Que a minha tá perdendo já Ah, Douglas Olha, eu preciso conversar com você Não vou falar com o patrão Depois a gente pega uma coisa Não é patrão É assim, ó Eu tô grávida O que? Tô grávida Tá doida? Tô grávida Grávida? Só pra não contar pra ninguém ainda E? Porque eu não sei O Marcão, meu Deus Não sei o que ele tá falando Como assim grávida, Laí? Tô grávida, Douglas Fiz o exame hoje Fiz o teste Tô grávida Meu Deus Como que eu vou falar pro Marcão? Como que eu vou falar pra todo mundo? E tipo, nem meu namorado sabe Como teu namorado não sabe, Laí? Tá ficando doida Você tem a primeira pessoa que você tem que contar Ele, não eu? Sim Eu também acho Que ele também tem que saber Só que... Eita Ele não é o pai O quê? Meu namorado não é o pai Tá doida? Quem que é o pai? O preenchido? O Cal? Douglas Foi um rapaz que eu saí Essa noite Para de graça, Laí Eu tô até tremendo de raiva Pega uma camisa pra mim Certo? Para de graça Douglas Foi um rapaz que eu conheci no Tinder Que Tinder, Laí? Você namora? Que Tinder? Exatamente Só que eu tava infeliz na minha relação Daí eu fui conhecer um rapaz e engravidei Posso usar essa? A minha tá suja Eu esqueci de levar pra lá E o pior de tudo Pior não Você vai me ajudar Você vai ser o meu cúmplice Que cúmplice? Você liga pro meu namorado E fala que eu tô grávida Eu vou ligar? Sim O meu namorado é feio Tá Douglas Mas se você ligar Ele não vai desconfiar Meu, o Marcos O Marcos vai me encher o saco Qual dessa merda Douglas, mas você precisa ligar Com o meu namorado E falar que eu tô grávida dele Porque ele vai acreditar Tu vai ligar pra ele? Eu vou Tu vai falar que o filho é dele? Meu Hein, Douglas? Olha, tu precisa fazer isso por mim Douglas Você tá grávida ou não tá? Tô grávida Mas é do Felipe ou não? Não é do Felipe Meu, você é idiota da cabeça Só que você precisa falar Que é do Felipe Tu precisa falar que é dele Tá louca? Se o filho não é dele Eu vou falar que é dele? Ô, Roku, você tem que me ajudar Porque daí ele vai ter que registrar Que eu moro com ele É perigoso ir lá falar com ele Ele vai achar que o filho é meu ainda Mas o cara que eu saí é japonês Se o filho é ele Ah, então tá de boa Graças a Deus Ah, mas Douglas Se a criança nascer japonês Aí meu namorado vai desconfiar Entendeu? Aí ele vai bater em mim E agora? O que eu faço? Eu faço a verdade? Fala a verdade Pra quem? Felipe E pro Marcão? Eu acho que você deveria terminar então Eu não posso terminar dele Eu gosto dele Não precisa contar Como você ama ele se eu cuidar pra outro? Que amor é isso? Porque o amor é no coração Ah, eu rubisco e vai pra fora Dário Ah, sai que fora Sério Eu vou perder meu filho Eu tô perdendo meu filho, Douglas Para de graça Se você me deixar nervosa Vai, eu vou perder Eu te deixar nervosa? Você que liga pra mim Olha, já tá dando um corrimento É melhor chamar a ambulância Sai que fora Começou a chover, cara Olha Eu te deu com um japonês Mas tu vai ser meu púlpice então Não, eu vou ficar estirado Eu vou trocar de roupa Não, eu vou perder meu filho, Douglas Que queira Ai, eu vou comprar um remédio Pra gente abortar Então Ih, abortar Lain, você tá ficando louca? Sério Olha aí que coisa na minha cara Você tá ficando doido? Eu vou embora Compre o remédio pra abortar, Douglas Onde você deixa nervosa? Olha lá, vai Deixa nervoso, velho É porque tu não quer comprar o remédio Por causa disso Mãe, você tá falando sério? Tá falando sério Você é louca, Lain Você é louca Eu menti, né? Eu tô te trolando, Douglas Seu celular lá, Douglas Se você não colocou pra carregar Eu vou precisar sair, mas Você nem deixou essa porra carregando E vai acabar a bateria, mano Nossa, velho Não acabou ainda? Deixa eu ver Não, vai acabar, ó 5% Você vai postar esse vídeo Não vou postar Ó, gente Tá 5% de bateria A bateria vai acabar Mas ele vai postar, gente Eu não perdi meu tempo atuar, não Só porque você não foi trollado, cara Não, mas grava Ó, deixa eu te falar A ideia do vídeo é boa O vídeo foi bom Mas posta no teu, cara Não, eu vou postar no seu canal Porque tem mais seguidores Tem mais inscritos E eu quero ficar famosa igual ele Vem Tá? Eu quero ser famosinha também Eu precisava sair Você tirou meu celular da tomada E eu que tenho que postar o vídeo ainda Vai postar, gente Isso vai te custar 3 famílias E eu duvido Vocês derem like nesse vídeo Comentar bastante Pra esse vídeo Ser o melhor vídeo do canal dele Pra ele ver Que eu sou foda também Que não é só ele foda, não Entendeu? Você entendeu? Você vai postar? 2, 3, 4 Doutor, eu tô falando com você Tu vai postar o vídeo? Você vai me dar as 4 camisetas? Eu dou 3 camisetas Não, 4 Não 4, gente Você invadiu meu canal Minha privacidade Eu falo pros meus amigos Se eu te der 4 camisetas Vai faltar pros outros funcionários 4, 3 Se você me der 4 Eu tenho 3 em casa Eu nunca mais vou precisar Lavar camiseta Uma por dia Gente, então se esse vídeo For pro ar É porque eu dei 4 camisetas Pra ele Se não É porque eu não dei camiseta Pra ele Fechou? Deixa o likezão Porque eu acho que vai pro ar Porque eu vou dar as camisetas Pra ele Gente, eu vou decidir Se eu vou postar isso Deixa eu ser famosa do meu gás Uhul Tá, quer ser famosa? Galera, o canal da Laíne Tá aqui embaixo Na descrição E esse aqui que tá aparecendo Na tela é o Instagram dela Se quiser mais vídeo Eu pego o celular dele E faço de novo Não Isso vocês não vão picar Tchau, tchau Não, tchau Na padeça Tchau